Música Eu me lembro, não sou de ninguém Se eu quiser parir, é tomador Deus não vai sair pra namorar Quem é que tem? Foi você quem falou Que apaixonou, acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Sai da minha vida, filha Pai do meu pé E daí, foi você Deixou mais um dia, passou e o ano Não parou, confesso Pra que já em tanto tempo chorei Só dançar com o teu sonho Mas não cumpre mil milhares Pede pra voltar do que você tá fazendo aqui Se ainda não me querem Então sai do meu pé Eu faço o que eu quiser, fica aí Se eu quiser parir, é tomador Deus não vai sair pra namorar Quem é que tem? Foi você quem falou Que apaixonou, acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Se eu quiser parir, é tomador Deus não vai sair pra namorar Quem é que tem? Foi você quem falou Que apaixonou, acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Eu faço o que eu quiser, é tomador Não sou de ninguém Eu faço o que eu quiser, é tomador Deus não vai sair pra namorar E aí, foi você quem falou Que apaixonou, acabou que eu me lembro Não sou de ninguém Se eu quiser parir, é tomador Deus não vai sair pra namorar E não sou de ninguém E vai